Música Como se eu conhecesse, ela me encontrou Seu passado de abertura, onde ela passou Música Como se eu aceito, com amor me aceitei Um beijo e pouco mais tarde, como ela me trazia O outro mais belo é o canto E agora? O maior dia sem motivo, ela me falou Vou embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Um pouco mais tarde, foi o pão em sua casa Foi que eu te dei Era uma tarde tão triste Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Enganei quando dizia, tenho uma mulher Que salva de caminhão Tira, é do meu marido É do meu marido É do meu marido Seu marido Tira, é do meu marido Tira, é do meu marido